Top Dicas Pesca Dinâmica Lembra que eu falei sobre aproveitamento de pastilha? Na realidade essa pastilha não ficou nem 10 minutos ali e o peixe já pegou. Então, em vez de eu tirar, reservar como fiz na outra, o que você faz? Você corta uma pastilha nova, põe metade, né? E põe o restante, né? E deixa ali a pastilha velha. Vai continuar dissolvendo, não perde. Não, não perde. Outra coisa, gente. Pena que eu não passo o dor na televisão. Pena e sorte, né? Porque volta e meia a gente solta os gases, né? Mas o cheiro dessas pastilhas é coisa do outro mundo. É bem cheirosa. Dá vontade de comer. É cheiro de papaya essa aqui. Você trouxe quantos sabores de pastilhas? Eu trouxe 7 sabores de pastilha, né? Tá, quais sabores que são? Eu trouxe a natural, a banana em mel, a mamão papaya, né? A blue, a melão e amendoim. E amendoim. Ah, e a goiaba que é vermelha também. Eu gosto muito por causa do cheiro, que eu sou fanático por essas frutas. Eu gosto particularmente do papaya, né? Certo. E do melão. Então tá aqui, outra dica pra vocês. Uma pastilha que não tinha derretido e uma pastilha nova. Aqui no caso são dois sabores, né? Ali eu coloquei metade de banana em mel e o restante da mamão papaya. É, e você pode pegar pastilha nova e também misturar, cortar no meio, né? Sim, você pode cortar no meio e misturar. Você pode usar, também que pode usar um canudinho mais longo, usar duas pastilhas, né? Também. Então, são vários macetes e artifícios. Tá, eu tô com uma vara curta. Funcionou. Qual o tamanho ideal pra pescar carpa cabeçuda? Bom, no nosso... Na nossa região, que como a gente não tem tanques muito grandes, uma vara até 2,40m aí é ideal. No máximo 2,40m. Não precisa mais que isso. Essa aqui deve ter uns 2,10m e 2,10m a 2,40m. Isso daí é ideal. É, esse tamanho de vara que eu tô... Inclusive, essas são varas de praia que eu uso também. Essas aqui são varas de 3,5m. Essas varas são pra locais que vem em São Paulo, capital, na região. Sim, tem tanque muito grande, né? Grande, daí você pode dar uma arremessada mais forte. Então, ó. Vamos apertar. Cuidado, gente, que aqui, além do chumbo, tem o peso da pastilha. Então, se você tem uma vara que não tem o casting recomendado, você tem que arremessar com cuidado. Como essa vara aqui não foi própria pra isso, e ela tem um casting, já vou dizer pra vocês aqui, ou lure que eles chamam, né? 32 gramas. Então, você tem que arremessar com cuidado. Então, você puxa aqui, ó, com vara mais curta e procura arremessar no mesmo local. Hoje tá pegando assim, rapidinho. Mas tem dias que você fica duas horas, até três horas se abeliscar, dependendo do pesqueiro também e do clima, né? Da pressão atmosférica. Esse local, por exemplo, tem muitos peixes, mas às vezes você vem aqui e não pega nada. Por quê? Vários fatores influenciando. Temperatura da água, pressão atmosférica. Então, vamos esperar. Vamos ver qual vara vai puxar aí de novo. Eu sei que as carpas cabeçudas vão pegar desse lado. E é ali que pega as lombrigas desse lado.